Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos falar sobre uma carta que nem foi lançada ainda e já está causando alvoroço na comunidade. Se você não sabe do que eu estou falando, você provavelmente não está acompanhando muito de perto aí os previews da próxima coleção Dusk Morn, mas eu estou aqui para isso, para trazer para vocês informação. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a Liga Magic, que já está aqui na tela, que é a nossa parceira que está apoiando esse conteúdo. Todo mês a Liga Magic realiza sorteios lá no site dela, então cada vez que você faz uma compra de R$100 ou mais, você vai ganhar um cupom para o sorteio para cada R$100 que você gastar no site da Liga Magic. Mas, claro que você, sendo a pessoa inteligente que você é, quando você for finalizar a sua compra no site da Liga Magic, você vai utilizar o código PLANINALTA e aí os seus cupons serão dobrados. E esse mês, meus queridos e minhas queridas, nós temos um sorteio de 5 Switch OLED, mais 50 Shields aí da Central. Então, não dê mole, tá? Se for fazer as comprinhas dessa próxima coleção, que eu sei que vocês vão comprar alguma coisinha para o Commander de vocês, ou vai comprar aquele bundlezinho de Dusk Morn, compra, usa o código PLANINALTA, ajuda muito aqui essa parceria a se solidificar cada vez mais e você ainda ganha aí sorte dobrada. Vamos falar agora sobre essa cartinha aqui, que é a Ley Line of Resonance. Numa tradução livre, Ley Line da Ressonância, talvez? Bem, para quem não sabe, né, está chegando no Magic agora, Ley Line é um tipo de carta já bem famosa do Magic. Ela é uma carta que foi lançada, né, esse tipo de carta é um ciclo de cartas que foi lançada alguns anos atrás. O que consiste as Ley Lines? Você, basicamente, pode pagar 4 para conjurar ela como encantamento e ela vai te dar ali um benefício por estar em campo de batalha, né? Ou, se você tiver ela na sua mão de abertura do jogo, você pode revelar e antes do jogo começar, você já coloca ela em campo. Então, elas ficaram famosas por conta disso. Então, já tiveram muitas Ley Lines aí ao longo dos anos do Magic, né, que jogaram muito, né? A gente teve a Ley Line preta, por exemplo, de alguns anos atrás, que ela, basicamente, exila os cemitérios. Então, ela foi muito utilizada por muitos anos no Modern. Temos hoje a Ley Line azul, né? Se eu não me engano, acho que é a Ley Line da Antecipação. Eu uso no meu deck de Jorn e tem muita gente que usa em Commander também, que é a Ley Line que dá flash, né? Dá lampejo para todas as suas mágicas. Já tiveram Ley Lines brancas que te protegiam de mágicas, né? Te davam hexproof para o jogador e tal, você conseguia se proteger bem. Então, assim, as Ley Lines, elas foram ao longo dos anos aí, elas tiveram muito tempo no jogo, depois ficaram muitos anos sem serem lançadas. Tiveram algumas que ficaram muito caras. A preta, por exemplo, eu acho que ela chegou a quase bater 100 reais, a Ley Line preta, por exemplo, né? E depois as outras Ley Lines foram vindo aí ao longo dos últimos anos, criando novas. E são cartas que são, assim, elas são meio perigosas, né, gente? Por quê? Quando você tem uma carta que diz que você pode começar com ela em jogo, você meio que está quebrando ali algumas regras do Magic, alguns passos ali de gameplay, né, enfim, dos turnos, e você está, querendo ou não, começando com uma vantagem. E qual que é o grande motivo dessa Ley Line aqui, vermelha, que vai ser lançada agora em Dusk Morn, está causando todo esse bafafá? Porque ela permite com que a gente consiga ganhar no turno 2. Sim, e não é uma coisa, assim, absurda, você precisa abrir a God Hand pra ganhar. Não, ela te permite com uma certa consistência ganhar no turno 2. Então, muita gente já está falando sobre banimento dessa carta. Mas, Thiago, que diabos essa Ley Line faz? Pra quem ainda não leu a carta que está aí na tela, pra quem está almoçando, fazendo almoço, lavando uma louça bonita, vou falar pra vocês. Eu gostei muito que no último vídeo que eu fiz com o Firezinho, o que eu falei, Firezinho, a gente precisa falar as cartas, porque tem muita gente que está assistindo a gente enquanto está lavando uma louça. Então, não consegue ficar olhando toda hora pro celular ali e tal, ou pra televisão, enfim. E a galera comentou, eu estou assistindo lavando louça, estou assistindo fazendo café. Então, se você estiver assistindo aí nesse momento agora, fazendo alguma tarefa de casa, ou alguma refeição, deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? Então, pra vocês todos aí, ó, Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço que tenha uma única criatura que você controla como alvo, você copia aquela mágica. E você pode escolher novos alvos para cópia. Nossa, Thiago, é muito condicional. É uma mágica instantânea ou feitiço em uma criatura que você controla e só pode ser alvo uma única criatura. Gente, isso hoje em dia está mais fácil do que parece. Não quero, né, deixar de citar aqui um deck que até pouco tempo atrás, ele era um deck muito forte no Pioneer, né, que é um dos formatos hoje mais jogados aí. Talvez, não sei no mundo, né, mas acho que aqui no Brasil, o Pioneer, ele assumiu bastante o lugar do standard, né, e se tornou até uma alternativa pra galera que não quer gastar tanto dinheiro no Modern. Então, tem muita gente, sim, jogando o Pioneer. É um formato competitivo, que dá vaga pra Pro Tour, que dá, né, está presente em grandes torneios, grandes eventos, né, e tinha o Boros Heróico, que é basicamente um deck onde você dá alvo em uma criatura. Pra citar outros decks legais que não sejam no formato construído de 60 cartas, nós temos o Commander, por exemplo. Temos a Pluma, que é um deck que é basicamente isso, você dá alvo numa criatura só, né, e aí depois você pode, né, devolver aquela carta pra sua mão, etc e tal. Você tem a Zada, que é um deck que é um pouquinho menos, assim, né, popular, não é tão popular quanto a Pluma, mas é um deck, sim, bem legal, bem disruptivo. Eu acho, inclusive, um deck bem criativo, sai bem da, daquela, do básico do Commander, né, então você tem que montar uma coisa bem estruturada pra ser um deck legal, pra conseguir jogar bem, né. Não tô dizendo de deck competitivo, tô dizendo de deck funcional. O deck precisa, pelo menos, funcionar. Não precisa ser o melhor deck do mundo, mas precisa funcionar. Então tem bastante carta, hoje em dia, em vários formatos diferentes, que, cara, caem bem esse tipo de mecânica, de você dar alvo numa criatura sua, né. E, a grande questão dessa carta aqui, é que você, é, não tem limitação. Ultimamente, a Wizard tem feito assim, ah, você faz não sei o que, uma vez por turno, ative apenas como um feitiço, ou então, é, às vezes a carta é muito boa e vem, ative apenas como um feitiço, aí você, putz, carta bosta. Ou então, a carta é muito boa e, apenas uma vez por turno, aí você, ah, cara, não é possível, tá ligado? Tipo, a carta, ela tinha tudo pra ser boa, e aí, tem essa condição que deixa ela fraca. Essa carta não tem isso, ela não tem essa limitação. E lembrando que, a ley line, se você, vamos supor que você abra com quatro ley lines na mão, você pode começar com as quatro na mesa. É óbvio que eu não acho que começar com quatro ley lines na mão, seria uma boa mão. Mas, né, se você começar com duas, com três talvez na mão, você pode começar com todas elas na mesa. E você fazendo uma mágica, você vai copiar ela quantas vezes, é, ley lines você tiver na mesa. Então, tipo, se você tem uma, vai copiar uma vez. Se tem duas, vai copiar duas vezes. E, cara, e se você tiver uma ley line e fazer duas, três, duas, três mágicas, ou feitiço, mágico, tentando feitiço, você vai copiar elas, né, todas as vezes você jogar. E aí, qual que é o perigo desse momento? Imagino que muita gente já deve estar pensando nos perigos, etc e tal. Só que aqui, especificamente, eu trago pra vocês o grande perigo do T2, gente. No, no standard hoje, nós temos uma carta que é esse carinha aqui, chamado Maroto da Cacofonia. Ele é custo 1, 1 barra 1, então vocês já viram, né? Se você tá na play, você vai abrir com a ley line na mão, você vai começar com a ley line em jogo, vai fazer montanha e o Maroto da Cacofonia. Essa é a sua jogada no turno 1. Se seu oponente no turno dele não tiver uma remoção, né, ou não comprar uma remoção, é, pra responder o que você for fazer no seu próximo turno, o jogo acabou. Por quê? Toda vez que o Maroto causa dano de combate ao jogador, você pode sacrificar, e se fizer isso, prolifere. Beleza, isso aí não vai fazer nenhuma diferença pra gente. Quando ele morre, ele causa a qualquer alvo uma quantidade de dano igual ao próprio poder. E aí, como que a gente ganha o jogo? A gente fez no turno 0, né? Antes de começar o jogo, fizemos a ley line, no turno 1 fizemos terreno, né, a montanha e o Maroto, e no turno 2, a gente pode fazer uma série de combinações de cartas, por isso que eu digo que existe uma certa consistência, tá, pra dar certo. A gente vai ter, por exemplo, Raiva Monstruosa, é uma carta que já tá vendo bastante jogo, inclusive uma carta incomum, que ela tá aí valendo seus 10 reais ou mais, tem lojas que tão vendendo até mais de 10 reais a Raiva Monstruosa. Ela é uma instantânea que vai dar mais 2, mais 0, pra criatura alvo até o final do turno, e criar uma ficha de papel monstro, anexada, né, que dá mais 1, mais 1, mais 1 atropelar. Esse mais 1, mais 1 atropelar, é... é legal, né, porque no fim das contas, você tá dando mais 3, mais 1 pra criatura. O atropelar não vai nem, às vezes, nem ser tão importante, né, dependendo do que o seu ponte, se ele não fizer nada no turno 1, ele não vai conseguir nem bloquear. Mas, querendo ou não, é uma coisa boa. A gente vai ter outra, que foi lançada recentemente, no começo do ano também, que é Fúria Criminosa. Custo 1, a criatura ganha mais 2, mais 0, e ímpeto. Então, se você conseguir baixar outro, é... Cacófono, sei lá, enfim, é... você consegue, no turno 2, dar ímpeto pra uma criatura, e quando ela morre, você bota uma outra criatura 2,2. Ou seja, você ainda consegue... Quando o seu... Se você não conseguir matar o oponente, alguma coisa falhou, você ainda deixa um corpo ali na mesa, pra continuar botando pressão. E temos agora mais nova adição, que é uma carta que vai sair agora, em Dusk Morn, né? Turno 1, instantânea, dá mais 3, mais 0, até o final do turno, pra criatura alvo. E quando ela morre, você faz o Manifest Dread, que é essa nova mecânica da coleção. Já falei sobre ela, tanto no meu vídeo, é... sobre expectativas pra Commander, eu falei sobre essa... 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 mecânica. E também falei no meu vídeo de análise aí, de todas as primeiras novidades, que saíram sobre Dusk Morn. Esses dois vídeos são bem fresquinhos, um saiu antes ontem, outro saiu na segunda, se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento. Tá bem fresquinho aí, vocês podem dar um pulinho lá e assistir, porque vocês vão me ajudar bastante também, tá? E... são 3 cartas que têm a mesma proposta, são 3 mágicas instantâneas, e são 3 cartas de custo 1. Então, uma combinação, no turno 2, você conseguir baixar uma segunda... um segundo terreno, e fazer duas mágicas, como essa, por exemplo, você vai bombar o seu... o seu cacó... o cacófono aí, o seu maroto, a certo ponto que você pode causar 10 de dano no seu oponente. E aí, quando você causar esses 10 de dano, você vai sacrificar ele, e dá mais 10 de dano por conta do poder dele. Então, uma conta fácil. E às vezes você... E é isso, a combinação de cartas, ela é tão grande, que você pode ter... é... duas leylines em uma carta dessa, é... ou duas cartas dessas em uma leyline, ou uma leyline em uma carta de cada. São diversas variações que podem possibilitar isso. E aí, quando você pensa, ah, não, Thiago, mas é muito difícil, vou ter que abrir a mão com esse bicho e tal... Beleza. Pode até não ser extremamente fácil a gente fazer esse combo aí, entre aspas, né? E ganhar no turno 2. Mas... não quer dizer que esse deck vai ser aquele famoso deck, o Glass Canyon, né? Que a gente chama os decks que são canhão de vidro. Que são aqueles decks que tentam fazer algo muito mirabolante, e quando não conseguem, eles perdem. Por quê? Eu dando uma olhadinha rápida aqui no site da MTG Goldfish, eu já percebi... já deu pra ver, né? Que nós temos dois decks aqui hoje no Standard, que são muito bons, estão no topo do metagame, conseguindo, né, resultados muito bons aqui. E eles são baseados mais ou menos nessa mesma pegada, né? São decks, por exemplo, Monohead Prowess, né? Com cartinhas aí que quando você faz uma mágica, uma mágica que não seja de criatura, ela ganha mais ou mais ou até o final do turno, já são decks consistentes. Eles têm o Slickshot, né? O Slickshot, que é uma carta que tá caríssima. Eu abri uma dessa aqui, fui separar na minha pool de cartas que eu tava passando e tal, né? Tô me desfazendo de quase toda a minha coleção pra poder investir em equipamentos aqui pro canal. E eu fiquei surpreso, achei que fosse uma carta de 15 reais, é uma carta de 100 reais. Então, assim, são decks que realmente estão vendo o jogo. Eu vi esse Gru Agro também, bastante interessante, que já tá jogando com Cacophones Camp, né? Com o Maroto aí. Então, cara, acho sim que essa carta, essa leyline, vai ser uma grande, grande adição pra esses decks que já existem. Fora a possibilidade dela de jogar outros formatos e ser tão forte quanto. Se isso é possível fazer no T2, gente, imagina o que ela não pode fazer no Legacy, tá? É porque, particularmente, hoje eu não tô tão dentro do Legacy. acho que talvez pra decks que já existam, talvez ela não faça muita coisa, mas talvez criem-se decks, né? Que possam trazer uma possibilidade. E aí vem a grande pergunta, né? Cara, a Wizards... O que que a Wizards tava na cabeça quando ela fez essa carta, sabe? Será que ela não viu o potencial de ser tão forte assim, principalmente num formato, que é o Standard, que não é normalmente pra ser um formato de um Power Level tão alto onde os decks ganham no turno 2 com uma certa consistência? E aí tem um outro ponto também. Eu não sei quantos de vocês aqui são jogadores de Arena, tá? Eu acredito que a grande parte do meu público seja mais jogador de Magic físico do que o Magic digital, eu acredito, mas eu imagino que uma boa parte de vocês também joguem Arena. E pra minha grande surpresa, não diria grata, mas diria grande surpresa, eu descobri recentemente que tem muita gente que joga MD1, a melhor de 1 na Arena. E aí, gente, num formato onde você já tá recheado de decks agros, recheado de monorreds, você vai botar uma carta que te propõe com uma certa consistência você ganhar no turno 2, o que que vai ser da galera, né, que joga Arena, principalmente a galera que joga de monorreds, de o melhor de 1, sabe? Ou você joga de monorreds e ganha na moeda, ou você, cara, boa sorte, tendo muitas remoções no deck e conseguindo eliminar aí o maroto antes dele conseguir ser bombado, bufado a nível tal que você perca o jogo. E aí, falando agora mais abertamente, não sei se vocês concordam comigo, não sei se vocês têm essa mesma visão, eu achei uma carta realmente muito forte, eu acho que é um grande perigo e por mais que, de repente, essa carta não traga a consistência tamanha que eu tô imaginando e que muitas outras pessoas estão imaginando, querendo ou não, cara, é uma carta meio chata de você pensar que ela vai trazer esse potencial de jogos serem encerrados aí no segundo turno, tá? Não sei o que vocês acham disso, não sei se vocês concordam, não sei se vocês discordam, queria saber muito a opinião e a visão de vocês sobre isso, lembrando que isso aqui é muito legal, tá? Eu estarei fazendo, né, participando do acesso antecipado de Dusk Morning, vai ser, sem ser semana que vem, a outra, a coleção vai ser lançada dia 20, alguma coisa, numa sexta-feira, na quarta-feira, dois dias antes do pré-release, eu estarei jogando o acesso antecipado, obviamente estarei testando lá o limitado pra ver, né, os arquétipos, né, trazer mais insights pra galera que vai jogar o pré-release e se preparar um pouquinho melhor, eu nas últimas acessões antecipados eu não joguei com deck construído, mas eu vou querer muito testar esse deck aqui no Arena, no acesso antecipado, e eu imagino que muitos outros produtores de conteúdo estarão testando esse deck também, então se você quiser, se você quiser ver isso, não quiser perder essa brincadeira e esse teste, cola lá na twitch.tv barra diário planinalta, toda semana tá tendo live e eu tô tentando voltar agora com mais frequências lives, né, pra, enfim, analisar os previews, jogar um Arena com vocês, jogar Spell Table, Commander também com vocês, e às vezes só bater papo ou então jogar outros jogos, então cola lá na twitch.tv, em breve vou trazer pra vocês aí um calendário fixo, um cronograma fixo com o horário de certinho das lives, beleza? Mas já segue lá pra não perder. E falando em seguir e não perder, gente, se você chegou até aqui e não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí, dá uma moral, acabamos de bater 21 mil inscritos, a próxima meta aqui desse canal é 50 mil inscritos, meta ousada, será que a gente consegue bater essa meta até o ano que vem? Acho difícil, mas quem sabe, né? Estamos aqui trabalhando pra isso, tá? Deixa um comentário, deixa um likezinho, compartilha esse vídeo nas suas comunidades, pergunta aí pra eles a opinião deles também, se eles acham que essa carta vai ser banida, se eles acham que essa carta vai trazer um grande problema, ou se não, se é só mais uma carta de Magic, se é só mais uma terça-feira qualquer na vida de um jogador de Magic. Tamo junto, beijo no coração, até o próximo vídeo, falou, valeu, é nóis! e aí a